em Manaus. Ladainha de Santa Rosa de Lima. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso canal de orações, espiritualidade e fé. É sempre uma alegria ter você rezando conosco. Hoje nós vamos rezar a Ladainha de Santa Rosa de Lima. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus, Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Rosa orante, rogai por nós. Rosa penitente, rogai por nós. Rosa oculta do mundo, tende piedade de nós. Rosa de natureza angélica, rogai por nós. Rosa, irmã dos pobres, rogai por nós. Rosa, irmã dos jovens, rogai por nós. Rosa, querida dos índios, rogai por nós. Rosa do menino Deus, rogai por nós. Rosa dos bens celestes, rogai por nós. Rosa da caridade, rogai por nós. Rosa missionária, rogai por nós. Rosa adoradora, rogai por nós. Rosa, amiga da terra, rogai por nós. Rosa filha do céu, rogai por nós. Rosa serva fiel, rogai por nós. Rosa da glória de Deus, rogai por nós. Rosa intercessora, rogai por nós. Rosa de grande beleza, rogai por nós. Rosa, refúgio dos náufragos, rogai por nós. Rosa, modelo de castidade, rogai por nós. Rosa, amante da criação, rogai por nós. Rosa dos cânticos celestes, rogai por nós. Rosa, estrela da América, rogai por nós. Rosa, glória de Lima, rogai por nós. Rosa, rogai por nós. Rosa do mundo novo, rogai por nós. Rosa, nossa padroeira, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Oremos. Santa Rosa, vós que manifestastes a santidade em sua própria vida, és para nós exemplo de coração humilde e generoso, de vida simples e voltada a ajudar os necessitados. Nos ensine a praticar o amor e a solidariedade, seguindo os ensinamentos de Jesus. Dá-nos a graça de seguir fielmente, vivendo a paz, a ternura, a humildade, e a verdadeira devoção e amor à Santa Comunhão. Guie nossos caminhos perseverantes na fé, interceda a Deus por nós e nos conceda seus dons bem-fazeiros, para alcançarmos a pureza da alma e a santa alegria que emana de ti. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Santa Rosa de Lima, rogai por nós. Santa Rosa de Lima, rogai por nós. Santa Rosa de Lima, rogai por nós. Muito obrigado a você que reza conosco, que Deus te abençoe, que Santa Rosa interceda por você. Faça um pedido especial para que você deixe um comentário, um pedido, uma oração, que você compartilhe esse vídeo também com outras pessoas, e se não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Se você participa de alguma paróquia que tem Santa Rosa como padroeira, divulgue essas orações de Santa Rosa, mande para os seus irmãos e irmãs que participam também da paróquia. Que Deus te abençoe e que seja sempre feliz na graça de Deus, vivendo na humildade como Santa Rosa viveu. Até nosso próximo vídeo. Fique com Deus.